Sai a velha imagem do abandono e entra de um espaço reformado com novas funções. O clube do Maria Cecília, na zona norte de Londrina, foi cedido pela Coab para a Secretaria de Educação e para a Fundação de Esportes. Além de uma escolinha de natação, o local deve sediar o primeiro polo da Universidade Aberta do Brasil na cidade. Agora é só terminar de colocar a casa em ordem e aguardar a aprovação. Reforma e pintura foram feitas por uma equipe da Secretaria Municipal de Educação. Boa parte dos móveis já foi entregue. Nem de longe lembra o abandono de antes. O espaço deve ser usado como polo da UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Tem biblioteca, sala de aula e de informática e também outra para atendimento individual. Nessa terça-feira, uma equipe do curso de letras da Universidade Estadual de Maringá foi conferir as instalações. Será o primeiro curso a ser oferecido pela UAB. 40 vagas e vestibular previsto para julho. Elas não gravaram a entrevista, mas disseram que gostaram do que viram. O interessante é que a partir da instalação, outros cursos podem ser oferecidos e não necessariamente de graduação e pós-graduação. Podemos usar a sala de aula para outros cursos, para professores. Em determinados momentos nós podemos usar o laboratório de informática para fazer cursos para professores, para a comunidade. Nós estamos pensando em abrir já em maio escola de pais aqui. Então vários cursos para a comunidade, inclusive cursos técnicos. Esse aqui é o antigo clube do Maria Cecília. O espaço todo pertence à UAB, que cedeu para a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Esportes, que vão dividir o valor do IPTU. Para a realização dos cursos, a parceria é do município com universidades públicas. Inicialmente qualquer UAB tem que abrir concurso de licenciatura. Então cabe também a esse polo nosso buscar as necessidades do bairro e buscar os cursos que são de anseio da população. A vistoria do Ministério da Educação está marcada para o próximo dia 25. Como tudo foi feito seguindo as orientações do MEC, a expectativa é de liberação. Aí cada curso vai poder ter a sua universidade madrinha e com certificação garantida. Além disso, independentemente do curso, o ensino será de graça. O grande objetivo é, a partir da UAB, fortalecer a comunidade, dando para eles oportunidades que eles não teriam se eles tivessem que ir para uma universidade, por exemplo, do outro lado da cidade. Eu penso muito na dona de casa, na mãe, na mulher, que ela tem muita dificuldade de sair cinco dias por semana para fazer uma universidade. Eu acho que é uma universidade.